Oi gurias e gurias pitainheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pitain Foco me chamo Adriane Venzon, administradora ao lado do Bolívar Trindade que está aí enchendo o saco do outro lado da câmera rindo para me fazer eu me perder E antes de começar mais um vídeo de frutas aqui da Quinta da Pitaia vou pedir para vocês deixarem o like de vocês e se não são inscritos ao canal se inscrevam e eu vou mostrar para vocês mais uma fruta da minha mesa hoje tem duas formas de chamar ela, Halley's Comet ou Cometa Halley, quem quiser chamar de Cometa Halley, chame de Cometa Halley quem quiser chamar de Halley's Comet, chame de Halley's Comet, híbrido Paul Thompson, Hicksford com uma? Com uma não sei, tá? O que interessa mesmo é o sabor da fruta, né? É importante para a biografia da fruta saber quem fez e o cruzamento de quem quer mas o que vale mesmo é o sabor que nós vamos provar aqui, tá? Alto fértil, não fiz polinização, vou usar aqui... Alto fértil? Claro! Não estou certo disso O que? Não polinizou? Óbvio que não Não? Óbvio que não E aqui eu vou usar o nosso novo termo que nós lançamos hoje aqui entrou na polinização automática, tá? Não fiz nada, não interagi, só a única interação que eu tive com essa planta foi admirar o dia que a flor abriu Tu não sabia, Bolívar? É que há controvérsias, né? Bolívar, tu tá bom informado Não, Adi, é que há controvérsias É aquela questão dela ser autérgida, pequena, não ser... enfim... Tá? Não, mas pode ter sido abelha, pode ter sido outro fator Ah! Certo? Então tu não sabe, não foi um experimento controlado, certo? Isso que é importante Sim Porque se tu envolve a flor antes dela ter qualquer chance de ter sido polinizada, né? Com um saco plástico, se ela, ela abre só na noite seguinte, ou daí dois dias E ela der o fruto sozinho, aí tu tem certeza que ela é ao certo Ou tipo, só abriu aquela flor naquele dia, né? Tá, então foi pra isso que nós criamos aqui o novo termo Lançamos o termo Ela entrou na polinização automática Se foi ela, se foi a abelha, quem que foi, não sei O que me interessa é que eu não fiz nada, não tive trabalho E eu colhi uma fruta de 406 gramas No... como a gente... 346... Criou o jargão hoje aqui, né? É... Por acaso, né? É... 381... Então, no automático É isso, né? É... É... Polinizada no automático Põe no pratinho ali de novo Ó... Vai cortar, né? Vou cortar Importante... Não sei se não vai estar... Também, né? Vamos voltar a falar Acabou de ser colhida e passou pela onda de calor que nós tivemos de 15 dias Linda Linda pra caramba e gostosa, né? Ela lembra American Beauty Mas ela não é uma American Beauty Adressão, segura como tá Gente, eu dei uma ajustadinha na cor porque tá... O sol tá baixando, né? E a gente tá na sombra das árvores aqui E a polpa é linda E precisava mostrar esse... Esse rosa rochado, enfim, né? É bonito, né? Linda E assim, ó... O que eu vou falar dessa planta? Ela pra mim aqui no início Ela não foi assim Não se mostrou É aquilo que eu sempre digo A planta vai se mostrar o que veio depois do terceiro ano Tá? Não mede uma planta no primeiro ano Não mede uma planta no segundo Tá? Eu até achava... Tava dizendo que ela não prestava Porque no primeiro ano não deu nada Da do segundo, veio meia boca Agora tá ali linda, frondosa E dando uns frutões Vamos medir o Brix dela? Para vocês que são curiosos, né? E o que eu falei aqui Que eu sempre vou repetir Que o açúcar, que o Brix Não diz respeito ao sabor E sim à doçura da fruta Que o sabor, ele é A relação do Brix Mas com o teor de acidez Que não é o que estamos medindo aqui Mas a gente pode ter uma noção, né? Para os que gostam de fruta É, não tu viu Vamos espremer ela? Deu, agora eu peguei um pouquinho aqui Vamos lá, tá limpo aqui? Tá Tô virando pra lá um pouquinho Porque eu tô filmando ali Gente, já falei aqui no outro vídeo Esqueci de falar em alguns Mas vou sempre que eu me lembrar Quando for medir dessa forma, digamos assim Caseira, o Brix Não pode ter polpa nem semente É só o líquido, viu? 15,5 Ela é boa Já provou, Bolívar? Provei uma pequena Que foi a primeira que deu no meu Ah A primeira que eu tive a oportunidade De encontrar lá no ponto, né? Vamos lá Vamos ao sacrifício Nós vamos aos 5 capuçários de pitagas Pessoal, olha essa cor Como é bonita É uma fruta muito bonita É boa E aí, Bolívar? Aqui no Rio Grande do Sul Tem uma fruteira Que tu deve conheci ela Que fica chegando em Torres Que é a fruteira do Pelé Sim, quem não conhece Então E o pessoal lá é muito simpático Com o atendimento, né? Aí eles dizem Sempre lá que as coisas são CD Não sei se já viu esse termo lá pra eles lá Que é Ser desmanchado de bom Ser desmanchado de bom Bem galdélica Ah Bem gostosa, tá? A Bolívar duvidou que foi No piloto automático Ela é Foi no piloto Foi na polinização automática Gente, assim Vamos, deixa eu aparecer aqui O jargão, né? Cunhado lá Pelo pessoal da fruteira Que eu citei, né? Ser desmanchado de bom Pra mim Me veio à mente Porque A textura dela, né? Se desmancha na boca, né? Se desmancha na boca Muito boa Então tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Ah Na nossa brincadeira Pra mim saber Pra nós sabermos Que vocês nos assistiram Até o final desse vídeo Escrevam aí O que o Bolívar falou agora Ser desmanchado de bom Aí vocês botem nos comentários Ser desmanchado de bom E nós vamos saber Que vocês assistiram até o final Deixem o like de vocês Se não são inscritos no canal Se inscrevam Curtiram esse conteúdo Compartilhem E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau